Nesse vídeo eu vou falar um pouco da importância das perneiras em atividades mateiras e também vou comparar alguns modelos. As perneiras não são úteis apenas para evitar acidentes com serpentes, mas também são úteis para evitar acidentes com golpes de facão, de machadinha, de foice, entre outras ferramentas agrícolas. Se você vai até mesmo cortar grama em casa, é interessante você ter uma perneira simples para evitar as pedradas que a máquina de cortar grama pode jogar na sua canela. Aqui eu tenho um modelo bem simples de polietileno, plástico. É um modelo que eu mais uso por ser mais prático, mas no entanto eu acredito que esse modelo não seja o mais adequado para evitar acidentes com serpentes. Ele simplesmente não inspira confiança. Ele tem uma parte reforçada na canela, o que demonstra que é uma ferramenta, é um equipamento mais útil nas atividades agropecuárias para evitar acidentes com ferramentas. As laterais não são reforçadas e são um pouco finas. Mas eu uso isso aqui por ser mais prático de prender. Ele tem um velcro. É muito prático. E qualquer perneira dessas que eu vou mostrar também ajudam a você entrar no capim e não sair cheio de carrapicho na calça. Eles evitam a maioria dos carrapichos até a altura mais ou menos do joelho. Esse aqui é muito barato. Eu paguei na época uns 15 reais. E acredito que seja útil, melhor do que usar nada. Mas para uma serpente muito grande, talvez isso aqui não vá te ajudar. Existe esse segundo tipo de perneira. Ela imita couro, não é feita de couro. É um emborrachado. E também é um modelo que você encontra em casas agropecuárias. Aqui eu tenho um terceiro modelo. Ele aparenta ser couro, mas não é feito de couro. Ele tem um material utilizado, emborrachado aqui na parte de dentro. E o material mais duro na parte de fora, simulando couro. Existem perneiras de couro também, que em minha opinião são as melhores. Mas são mais difíceis de encontrar hoje em dia. Aqui está de plástico, vou usar a punção do canivete. Ela fura facilmente, muito fácil mesmo. Eu não fiz força alguma para colocar essa punção. Dependendo do local dessa perneira que a serpente faça a picada, ela não vai servir para nada. Você tem que dar sorte dela picar na parte mais reforçada, ou nas partes onde a perneira fica afastada da perna. Essa aqui é a segunda que eu mostrei com material emborrachado. Perfurou muito fácil também. Um pouco mais de força eu tive que usar nessa, mas perfurou muito fácil. Agora a última, que tem neoprene com material que simula couro. Tão porcaria quanto a perneira de plástico. Mostrei três tipos de perneiras que vocês encontram mais facilmente por aí. Nenhuma delas é de couro. Se você puder comprar de couro, você vai estar muito mais protegido. Enquanto eu não tenho uma dessas, eu vou usando a mais barata, que é a mais prática de colocar. Você pode perceber com esses testes simples, que não adianta você estar somente com um equipamento, uma perneira, um coturno, e sair em mato alto achando que você vai estar livre de acidentes. Você deve sempre permanecer atento, atento onde pisa, e atento ao manejo de suas ferramentas, o facão, a machadinha, entre outras ferramentas. Os acidentes no meio do mato são sempre uma possibilidade real. Muito cuidado, muita atenção, e não deixe de se divertir junto à natureza. Meu nome é Gasparello, muito obrigado por prestigiar meu trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto